Agora a gente viaja ao vivo até a Europa, o Ministério Público de Paris anunciou nesta manhã que vai apresentar um recurso contra a decisão da justiça local que absolveu a Airbus e a Air France no caso do voo entre o Rio de Janeiro e a capital francesa. O acidente deixou mais de 200 mortos, isso foi em junho de 2009. Luca Bassani de volta por aqui com a gente. Luca, principalmente parentes, familiares das vítimas ficaram bastante revoltados com a decisão. O que diz exatamente o Ministério Público parisiense? Pois é, Adriana, recapitulando um pouco esse caso, ele é um acidente que aconteceu em 2009 do voo da Air France 447 da cidade do Rio de Janeiro com destino a Paris e acabou caindo no Oceano Atlântico. Depois de muito tempo e trabalho para se achar caixa preta, há várias contradições, mas muitos especialistas falam que há um erro, é claro, humano por parte da tripulação. Portanto, o Ministério Público agora recorre neste caso, já que a justiça havia, no mês passado, absolvido tanto o Air France quanto o Airbus de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Esse é o processo criminal e não o processo indenizatório das famílias, que querem, sim, algum tipo de recompensa, considerando o tempo que tem demorado, para que as respostas sejam dadas. Inclusive, agora, na segunda instância, novas investigações poderão acontecer e fazer com que as famílias não só ganham as suas respostas, mas tenham o fortalecimento dos seus casos indenizatórios perante a justiça francesa. Naquela ocasião, 228 pessoas morreram, 216 passageiros, entre eles muitos franceses e brasileiros, e outros 12 membros da tripulação. Nós vemos, acredito que muitos se lembram do processo de recolha de todos os destroços. Foi muito difícil para os mergulhadores encontrarem as caixas pretas, e até hoje há acusações mútuas por parte da companhia aérea e também da fabricante de aviões sobre alarmes, sobre a tripulação não agir de forma correta no tempo necessário para evitar aquele acidente. A gente vai continuar acompanhando e vendo se esse caso terá maiores repercussões aqui na Europa, lembrando que muitas famílias ficaram felizes com essa notícia que o Ministério Público agora recorrerá sobre essa decisão emitida no último mês.